O que é isso? 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 Tem troféu para o Six Red também? O que é isso? 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 Obrigado. 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 R$0 para sorveteiro. Segunda partida, sorveteiro tem 10, rolinha também 10. Obrigado. 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 Não vai respirar, não. Tava em golaria, mano. É. Ai, que cedo. Pô. Olha, como vê aí, olha. Você sabe isso, né? Mas aí, o que ele... O... Vai. Aí, 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 aí. Aí, 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 aí. Aí, 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 aí. Aí, 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 aí. Aí, 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 tem uma coisa. É isso aí. No poi tá colado. E aí, 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 aí. Aí, aí! E aí, aí, aí. Não sei quem é de escola agora. Não sei quem é de escola amarela, mas para escola... É, eu de escola. Souberto! Vamos lá. 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 Vamos lá.